É a cantina animadona, é a cantina animadona, é a cantina animadona, é a cantina animadona, é a cantina massa, todo mundo vai gostar. Dona Tino Verva! Mãe, era só quem me faltava, viu? Um bebum na minha cantina de família. A senhora tá sendo abusiva. Eu vim aqui dizer pra senhora que como morador do bairro, eu estou revoltado com a abertura de uma casa de tolerância. Mas verdade? É verdade, é um absurdo. Estava eu caminhando pelo bairro, quase tropecei numa quenga, ó. E o pior é que a casa das quenga fica coladinha com a cantina da senhora, não é não? É isso que eu me fico triste, sabe? Eu e o Dinário chegamos na Itália casadinho de novo. Construímos uma casinha aqui com muito sacrifício, porque tudo isso aqui era mato. E agora me abre uma casa dessa. É difícil mesmo. Agora, putz, eu tenho só um pouquinho de dinheiro, que eu tenho que comprar o leitinho pro meu sobrinho. E tá ratoito pra tomar um vinho aí, ói, ói, ói. Não me tem problema. Toma e me paga depois. E aí, ói. Beleza. Eu vou beber um vinho. Olha aqui. Valeu, passe pra cá. Meu Deus, vai me tomar parecendo água. E pra que a garrafa de novela? Muito obrigado, mas eu tô de saída. Mas já? É, agora eu já tô calibrado. Aí eu vou aqui na sua vizinha agora, procurar um pouco de divertimento com as meninas. O quê? Aquele abraço simpatia. Ordinário vagabundo! Gennaro, você me viu. Eu me fui pesad... Como é que fala? Pessoadida. Gennaro, a casa das quenga enche mais do que a cantina, Gennaro. Mas como me tem pessoas sem moral, viu? Anima Tunes! Anima a carreira! Compadre, olha que chique! O Honorinho me ensinou a entrar no YouTube e eu me inscrevi no canal do Anima Tunes. Mas você me ensina? Claro, compadre. E você que tá assistindo. Se inscreve também. É só clicar aqui, sou.